Boa tarde, meninas! Hoje eu vou fazer uma receita maravilhosa e muito gostosa. É uma receita que eu já tô devendo pra vocês já tem um tempinho, mas hoje eu vou pagar minha dívida. Então vamos lá, meninas, os ingredientes que nós vamos precisar pra fazer esfirra. Eu vou fazer esfirra de carne. Olha, nós vamos precisar de meio quilo de farinha, de trigo, aqui tem um pouquinho mais, caso necessite. Um quarto de manteiga derretida, esse um quarto equivale a duas colheres de sopa. Duas xícaras de leite morno. Cinco colheres de açúcar. Uma colher de sal. Aqui eu tenho um pacotinho de fermento. No pacotinho vem 10 gramas. E também nós vamos precisar de uma gema pra pincelar. Aqui eu tenho uma bacia. E vamos ao primeiro passo, né? Olha, nós vamos colocar o açúcar nessa bacia. O fermento. E o leite. Vamos colocar todo o leite. Aqui eu vou misturar. Pra dissolver bem o açúcar, né? E o fermento. E o leite. E essa misturinha aqui, meninas, vai ficar aqui por mais ou menos 15 minutos. Pra o fermento agir, né? Então, nós vamos deixar aqui 15 minutos. E vamos cobrir com um pano. E deixa ele aqui descansando. E enquanto isso, também, meninas, olha. Aqui eu tenho 400 gramas de carne moída. Já refoguei. Eu temperei com cebola, alho. Aí eu coloquei sal, né? Pimenta do reino, tempero baiano. Com os temperinhos que eu gosto, né? E coloquei salsinha. E dois tomates picadinhos, ó. Quem quiser pode colocar mais tomates. Eu coloquei dois. O tomate, ele vai trazer uma... No recheio, né? Ele não vai deixar o recheio ficar ressecado. Então, quem quiser colocar até mais tomate, pode colocar, tá? Enquanto o fermento vai crescendo lá. Eu vou colocar esse... A carne aqui do ladinho. E já, já eu volto. Já deu os 15 minutos. Olha. Como que ficou a massa, ó. O fermento reagiu já, ó. E é assim mesmo que vai ficar. Agora, nós vamos colocar... A manteiga derretida. O sal. E a farinha. Vamos misturar aqui. E vamos colocar a farinha. A farinha, meninas, você vai colocando aos poucos. Misturando, ó. Porque o próximo passo, agora, vai ser sovar a massa. Mas a farinha tem que ser colocada aos poucos, né? Pra não passar do ponto, ó. Por enquanto, ó. Eu consigo mexer ela com a colher. Enquanto ela tá mole assim, você vai misturando bem, ó. Aqui é como se você estivesse sovando ela já, ó. Essa esfirra que eu tô fazendo hoje é pra gente tomar um lanchinho aqui. Mas pra quem quer vender, também, é a mesma maneira de fazer. Quando eu tenho encomenda de salgado, eu uso essa massa aqui. Eu tenho duas maneiras de fazer. Essa maneira aqui é a maneira mais fácil, mais prática pra quem tá começando, né? Mas, em breve, eu vou fazer o outro tipo de massa que eu faço também. Porque a outra massa que eu faço, ela precisa de batedeira. Então, nem todo mundo tem batedeira, né? Porque tem que ser aquela batedeira planetária. Mas, pra quem não tem, pode usar também as mãos. Olha, agora, ó. Já sovei a massa aqui dentro, misturei a farinha. Agora, nós vamos colocar ela aqui na mesa. Joga um pouco de farinha na mesa. A mesa limpa, a mão também. Tem que tá limpinha. E vamos sovar a massa. Essa massa aqui tem que ser bem sovada. Porque ela fica um salgado muito, muito bom. Mas, tem que ser sovada. Olha, meninas. Eu vou ensinar pra vocês como que eu sovo, olha. Você vai colocando farinha. Não pode colocar demais. Pra não passar do ponto. Né? E assim, ó. Você estica a massa rasgando ela. Estica ela com a palma da mão. Assim. E puxa ela com a ponta dos dedos, ó. Ó. Não precisa colocar força, meninas. É... Aqui, né? Pressão na massa. É o peso do seu corpo, ó. Aí você sentir que tá colando assim ainda, ó. A massa. Você vai colocando farinha. Sempre aos poucos, ó. E vai sovando a massa. Rasgando ela, ó. Tem que sovar bastante. Pelo menos uns 10 minutos. É bastante tempo sovando, ó. Fica uma massa maravilhosa. Muito gostosa. E também, ela é uma massa um pouco adocicada. Vou fazer no tamanho de lanche. E vou fazer no tamanho de esfirra pra festa. Que vende muito bem também. E rende. Um quilo de farinha de trigo. Dá pra fazer mais de 100 esfirras. Ela dá um pouquinho de trabalho, mas ela rende bem. E fica muito bonitinha depois de assada. É uma massa muito gostosa e macia. Agora, a próxima receita que eu vou fazer, de massa assada, eu vou fazer bauru. Aqui em São Paulo, chama de enroladinho de presunto e queijo, bauru. Mas eu vim dizer que no Rio de Janeiro é chamado de joelho. Tá dando mais ou menos 5 minutos, já que eu tô sovando essa massa aqui, ó. Colocar mais um pouquinho de farinha. Nossa, tá muito boa de trabalhar essa massa. Ela não tá firme, não tá muito firme e não tá mole, né? Tá no ponto bom. E qual o ponto que você... Pra você parar? O ponto é quando ela não tiver mais colando na sua mão nem na mesa. E aqui, ó. Ela já chegou no ponto. Já sovei bastante. Vou... Bater ela aqui na mesa, ó. Pra massa ficar muito boa, ó. Você joga ela lá na mesa, ó. Ela vai amaciando. Precisa muito tempo não jogando ela aqui. Dá mais uma sovadinha. E tá pronta aqui, né? Agora nós vamos deixar ela crescer. Por pelo menos 30 minutos. De 30 a 40 minutos. Nós vamos deixar ela crescer ali na forma. Na bacia. Olha, meninas. Que beleza de massa, olha. Ó. Olha, não gruda mais nas mãos, ó. Tá muito boa pra trabalhar. Uma massa muito boa, ó. E agora nós vamos deixar ela descansar um pouquinho. Porque ela tá cansada. Porque ela apanhou muito. E nós vamos colocar dentro da mesma bacia. Olha. Deixar ela aqui. E vou cobrir com o pano. Por pelo menos 40 minutos. Meninas, agora a nossa massa já cresceu. Agora nós vamos montar as esfihas. Meu ajudante de plantão já tá aqui do meu lado. Meu esposo. Ele vai ajudar eu a montar. Mas eu... Deixa eu mostrar pra vocês a massa. Olha. Olha que massa bonita, ó. Bem fofinha, ó. Cresceu bastante, ó. Vamos lá fazer, então, as esfihas. Aqui eu já peguei a forma que eu vou assar as esfihas. E vou passar manteiga aqui e passar e farinhar com a farinha. Enquanto isso, ó. Meu esposo tá ali cortando as bolinhas já. Pra fazer a esfihar tamanho médio. Então, vamos lá. Vamos passar a manteiga. Aqui não tem segredo, né? Só passar a manteiga aqui na forma. Quem quiser passar a manteiga, pode passar um pouquinho de óleo. Porque depois disso, a gente vai deixar as esfihas crescer mais um pouquinho pra poder ir ao forno. Olha, coloquei já a farinha aqui. Vou colocar aqui do lado. E pra vocês verem como que monta a esfihar pequena, eu vou usar dessa mesma massa. Mas eu vou fazer bolinha menor. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse tamanho que meu esposo cortou. Olha como que tá o tamanho. Esse tamanho que ele cortou, eu vou cortar em duas, ó. Mesmo assim, ainda é grande. Porque a esfihar pequenininha pra festa rende bastante. Olha, tô cortando no meio só. Essas quatro bolinhas aqui que eu fiz, vai dar umas seis esfihas, mais ou menos. Vou deixar ela aqui do lado reservadinha, que elas são menores. Só pra vocês verem como que faz a esfihar pequenininha pra festa. Olha, meu esposo tá abrindo lá as bolinhas. Com um rolinho de macarrão, né? Aqui ele abriu. Primeiro ele jogou a farinha na mesa, né? Pra abrir a massa. E eu vou colocar o recheio. Rechear bem. Agora eu vou formar as espirras aqui. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem melhor. Olha. Pega no meio da massa, junta uma na outra e vai apertando, ó. Vai apertando aqui, ó. Aí fica esse biquinho. Esse biquinho você pega e dobra ela aqui em cima, ó. Apertando também, ó. Ó. Como a massa é boa, ela gruda muito bem, ó. Tem lanchonete que já coloca pra assar nessa posição aqui, ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Ó. Mas eu não acho tão bonitinho nessa posição. Então, eu viro ela e fica assim, ó. Olha que bonitinha. Quase do tamanho da minha mão, ó. Mas aqui ela ainda vai crescer um pouquinho. Agora eu vou colocar ali na forma. Vou rechear mais uma, pra vocês verem. Mais ou menos uma colher de recheio, ó. Porque se eu colocar recheio demais, não consegue fechar, né? Mesma coisa, ó. Coloquei recheio. Vou pegar no meio dela. E vou juntar aqui, ó. Aí eu vou apertando aqui, dando uns biliscãozinhos. Ó, não tem segredo. Pra quem é iniciante, ó. Vai conseguir fazer muito bem. Porque a maioria das meninas fala assim, Ah, Ieda, eu sou iniciante. Tem que ser passo a passo. Então, tá aí, ó. E aqui, ó. Junta. E belisca ela aqui, ó. Pra elas se juntarem. Aí fica assim, ó. Você vira ela. E coloca ela na forma. Na hora de colocar na forma, Vocês colocam assim, ó. Deixa eu mostrar aqui melhor. Olha. Uma virada pra cima. E uma virada pra baixo. E não deixa juntar aqui. Porque na hora que ela crescer, Elas vão grudar. Fica até bonitinha, né? Mas, de repente, você coloca muito perto, Aí fica amontoado. E assim fica melhor, ó. Agora eu vou rechear essas aqui. E já, já eu abro essa pequenininha aqui pra vocês verem. Tamanho festa. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O procedimento é o mesmo, fiz a bolinha, agora eu vou abrir ela aqui. Tchau, tchau. 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 Então, eu vou passar aqui, é só a gema de ovo. Olha, aí eu passo aqui uma por uma, pra quando ela ir no forno pra assar, ela fica douradinha. Olha, passei em todas, e agora eu vou colocar no forno. Eu deixei ela crescer mais ou menos uma meia hora. Como hoje tá frio, ela demorou um pouquinho, mas geralmente você deixando ela crescer depois de pronta, uns 20 minutos já é o suficiente. Agora eu vou levar no forno, e já já nós temos espirra assada. Olha, coloquei na parte de baixo, e na parte de cima. As menorzinhas. Varia de forno pra forno. Aqui no meu forno, eu vou deixar durante meia hora. Meninas, olha as espirras, estão todas assadinhas, ó. No meu forno, elas ficaram 30 minutos, ó. Essas aqui são tamanho médio, e essas aqui é tamanho festa. Olha só, que gracinha. Olha que beleza de massa, meninas. Agora eu vou partir uma pra vocês verem a massa por dentro. Olha, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês, olha. Que maravilha de massa, ó. E tá bem macia, ó. Tá quentinha ainda, mas olha. Tá vendo? Bem fofinha, ó. Eu vou colocar uma aqui no prato. Olha, meninas. Olha essa massa. Olha, vou pegar aqui com a mão pra mostrar pra vocês, olha. Olha a lateral dela. Tá dando pra vocês verem mesmo, né? Bem a qualidade da massa. Agora, eu vou partir uma. Olha. Olha isso, meninas, olha. Aqui embaixo, ó. Tá bem macia, não tá uma massa dura, ó. Nossa. Olha. Acho que aqui dá pra vocês verem, ó. Assim. Olha essa massa. Desfocou um pouquinho. Olha. Olha que massa bonita. Olha. Tá vendo, meninas? Não falei pra vocês? Que essa massa é muito boa. Tá bem umidinha, macia, ó. Olha. É uma massa muito boa, olha. Nossa, agora eu vou provar. Vem de pertinho. Agora, vamos ver se tá boa. Hum. Tá muito boa. Tá bem macia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mas, antes de finalizar esse vídeo, eu vou mandar um beijo pra Flávia Keila e os filhinhos dela. Ana Alicia e Nicolas. Um beijo pra você, tá, Flávia? E eu vou continuar aqui comendo. Quem gostou, dá um joinha no vídeo, tá? Positiva o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.